E oi meu povo, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi trazer comprinha do AliExpress E se você quiser saber o que eu comprei, é só vir comigo Então gente, eu vou começar por esse pacote aqui Chegou hoje E a tesoura Ai gente, eu tô muito ansiosa Gente, as coisas vêm muito bem embaladas Ah, essa daqui é a slide que eu pedi pra dar de presente pro Rafa Eu pedi ela no número 8 Que corresponde ao 43 aqui no Brasil E gente, ela é muito linda Eu amei Já tô querendo uma dessa pra mim também Ela tem um material muito bom, gente Amei Essa daqui é com o meu amor E a próxima comprinha É esse pacotinho aqui Vou abrir aqui Nossa gente, que adoro Consegui abrir É um óculos Ah, esse é o óculos do Rafa também Olha a capinha dele, super linda Vem dentro desse Desse saquinho Com um papelzinho Vamos ver o óculos Olha que lindo, gente Vem tudo muito bem embalado, ó Gente, que óculos lindo Olha isso Eu vou deixar o preço das coisas passando aqui embaixo, tá? E vou deixar o link de todos os produtos aqui no box de informações Então se você gostar de alguma coisa é só você clicar aí no link Que vai direto para o vendedor E o próximo pacotinho é esse daqui Vou abrir pra mostrar pra vocês Agora a coisa minha, gente Que do Rafa eu acho que era só isso Olha, gente Depois eu venho no plástico Olha isso Daqui é meus pincéis Olha isso, gente Que lindo Vou tirar aqui do plástico pra mostrar pra vocês Um, dois, três, quatro Cinco pincéis ovais Gente, eu paguei super baratinho Nesses pincéis Olha isso, gente Não, que ruim Ai, meu Deus São super macios Eu amei Depois eu vou dar pra provar Vou abrir aqui Ah, calça de moletom Essa daqui eu pedi no tamanho L O pano dela também é muito gostoso Olha, olha que beleza E a boca dela é assim E ela é muito linda A próxima comprinha agora É essa caixinha aqui Também é um óculos Esse é o pacião de loucos Olha, vem dentro desse estudo E ele é lindo, gente Olha isso Ele é espelhado Colô de loucos Vamos ver Bem fina, né, meninas? Eu vou deixar o link dos vendedores Aqui embaixo Tá bom? E o preço aqui na tela Eu amei E a próxima pacotinha É esse, né, Guia Vou abrir aqui também Essa saia preta Eu pedi no tamanho S Gente, a qualidade é muito boa Eu amei E o último pacotinho Foi esse daqui Deixa eu abrir aqui Pra mostrar vocês Mais pincéis Mais pincéis Ah, esse aqui é o kit que vem 10 pincéis 5 para pele Cabu Corretivo de blush E 5 para olhos Esse é o topo reto Esse é o inclinado Esse é o cheirinho Esse é aquele pra passar aqui no canto de olho O de pó E esses daqui São todos pra esforçar Então, gente Esse foi o vídeo de hoje E se você gosta desse tipo de vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se for novo por aqui Se inscreva no meu canal Me acompanhe também Nas minhas redes sociais Que é Arroba com o é mais Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau